Serial sem leite, Etielma Slycroc Um cara olhando pro outro Dois sheds aí Etielma Slycroc Que porra que tá acontecendo? O que você acabou de falar, meu macumbeiro? Leia o livro Ah tá, Serial sem leite, Etielma Slycroc Eita porra Meu Deus, meu Deus, não Serial sem leites Senis leite é foda Ó, Serial 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 sem leite 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 Serial com leite Serial com leite Serial sem 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 leite